Fala galera do canal, aqui quem fala é caçador 5.5 galera, rapaziada mais um dia de caçada aí galera, tentando fazer uma caçadinha hoje de Juriti e Lambu, com os pios do meu parceiro e amigo Alain dos Pios, que eu ganhei de brinde aí, personalizado aí também, caçador 5.5, beleza, e é isso aí, tô num leite de um rio que secou aqui, de um córrego, né, que secou aqui, e tentando aí, ver se acha alguma coisa pra nós aí, beleza, já são aí sete e pouca da manhã, né, ver se acha pelo menos Juriti pro almoço aí, né, essa terra, onde é que eu tô aqui galera, é uma terra próxima, a terra aí da minha tia, né, é uma terra aqui de um amigo nosso aí, né, deixa a gente dar pra fazer umas caçadinhas aqui, beleza, e quero agradecer desde já galera, quem são inscritos no meu canal aí, beleza, já passou mais de 10 mil inscritos, agradeço de coração, eu nunca imaginei que ia chegar aí aos 10 mil inscritos, beleza, e show de bola, adorei muito aí, beleza, é isso aí, vamos tentar fazer uma caçadinha aí galera, né, tá cedo ainda, mais cedo, lá perto da terra da minha tia, eu encontrei com dois jacu lá e peguei a carabina aí, fui lá e não consegui não, dessa vez não deu certo, mas é isso aí, Deus sabe o que faz, né, não chegou o dia deles, então tá bacana, a gente não fica chateado não, porque se a gente tá dentro da natureza dessa aí, ó, uma maravilha dessas aí, né, é o suficiente pra distrair a mente aí, né, galera, é isso aí, o problema que eu tô achando, na hora que eu vim mais cedo, que era juridico, eu encontrei na beira da estrada, rapazes, só que não tinha como parar pra fazer os abates, né, e tamo aí na luta, então é isso aí, bacana, a gaia mexeu ali, pra mim era algum animal, um bicho, um soninho, e eu mostrar pra vocês aí, mas não é nada não, então é isso aí, rapaziada, beleza, qualquer coisa eu voltei, valeu, um abraço aí a todos. Voltando, hein, galera, ó, você serve aqui, ó, de jacu, ou então arancuã, um ali eu já derrubei. Tem mais dois aqui. Tô entrando aí na mata aqui. Pra nós ver, né? A coisa tá muito longe, tô chegando perto, isso tá longe. Deixa eu ver esse aqui, peraí, qualquer coisa eu volto aí. É, são fiotes já com mesas. Fiote sim, fiote erado, né, já, adulto. Não, fiotão, vamos supor assim. Não é fiotinho, fiotinho não, galera. Beleza. Um eu consegui abater. Primeiro disparo só, com a Rata Strike. É, vamos lá, né, olha pra você ver, eu dei nessa mata bonita aqui, ó. Maravilhosa aí. Consegui fazer aí, um disparo de um jacu, hein, beleza? Deixa agora tá bem mais pra trás que eu. Andei, andei, mas andei mesmo. Entendeu? É. Vou dar um pausa aqui, rapaziada. E já, já, já voltei. Beleza, valeu. Galera, voltando aí. Achei-lo ali. Achei-lo. É, eles estão bebendo essa água aqui, ó. Onde é que eu vim pelo corpo que tá secando e aqui pra cima aqui tá tendo água. Então, os animais que tá vindo beber água aí. Inclusive que tá tendo ali pra cima ali, ó. Eu vi um barreiro, liga. E de rádio fica a titu. Entendeu? É, um fioto de jacu. Fiotão bonito aí. Tá parecendo arancuã. Um tiro só, rapaziada. Hum, delícia. Esse vai pra panela. Vai pro sal. Esse vai pro sal. Vai. Esse pano deixa subir, não. Hum. 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 É isso aí. Beleza? Valeu. Eu vou continuar aí a caçadinha. Já são aí, deixa eu ver quantas horas aqui. Já são 9h50. Beleza? Valeu. Qualquer coisa eu volto aí. Qualquer coisa eu volto aí. Qualquer coisa eu volto aí. Vamos lá.